Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa, vai, toma Vai, toma sua gostosa, tô possuído agora Vai, toma, essa é nova, vai, toma É isso aí, interioranos, é isso aí, interioranos E olha quem vai entrar no ringue Ele que tá sempre, a partir do último Money in the Bank Com a cara um pouco mais brava Mas sempre, no fundo, no fundo ali É o amigão, é o parceiro, é o sorridente Maurício de Gueda Ele que atropelou o Cesaro Mas passou como um trem desgovernado São de Cesaro, por vingança Agora não quer mais o Intercontinental Agora ele quer o título universal da WWE Vamos ver quem vai ter a capacidade de tirá-lo de Brock Lesnar Em seu caminho hoje teremos ele Que é o primeiro cotado a lutar contra Brock Lesnar E vamos ver o que vai virar essa batalha de hoje Ele, Bob Lashley Ele já foi campeão na WWE O Maurício quer grandemente que isso e foda a porra toda Vamos ver o que acontece Cadê, cadê O Maurício vai usar a mesma tática que usou contra o O Cesaro Não dá pra pegar nada Vem aqui Vem pra dentro Vem pra dentro Eu sou trouxa Agora sim Aí Pegar a cadeirinha nossa de cada de nós daí hoje Vem aqui Vem aqui fora Vem aqui fora Ai caramba Eita Suplex Já começamos bem já Aqui hein Nossa DDT Ai 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 hein Ai 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 Toma aí Bob Lashley Ai otário Trouxa 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 Quero você Quero você Ah é Que vim de cadeira Então toma aqui sua cadeirada Ô babaca Cabaço Quero ver você então Bob Lashley Vem Ai Puta Socão Uh Uh Lembra Agora Agora o bagulho vai ficar mais perigoso Tá ligado Vem Caramba Au Oh Relê na corda Ô Cusão Ai 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 Rola pra fora Pelo amor de Deus Não Ai 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 Toma Cabaço Toma mais uma aí trouxa Vamos ver Vamos ver Levanta Bob Lashley Levanta 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 Vamos Ae Palhação Não Não Entra 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 Aí coloca aqui Quero você aqui Ó Ai caramba Uau O Vai Ah Enjoelhada no Maurício Caramba no gogó Fudeu hein Oh, shit Nossa São trimbados os governantes Ah, não, não pode vir jogar na cadeira Jogar na cadeira que eu mesmo coloquei ali É foda, hein? Toma, é o trouxa O louco colocou nos ombros Toma o Facebuster Ai, caramba Reverteu 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 Toma uma joelhadinha Ah, chamou No suplex Ah, tira essa bosa aqui, velho Toma Será que agora vai? Essa aqui, se for, vai ser bonita, hein? Essa, se for, vai ser bonita, hein? Essa, se for, vai ser bonita, hein? Vem de cima, vem de cima, vem de cima Não sai, não sai! Toma, vou me lê Agora até eu morri nessa Caraca, velho Toma Ai, viado Toma 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 Ih, lasqueira Ah, toma Já chamou Oh, Facebuster Rola pra fora Rola pra fora Rola pra fora, carai Uou Não é assim que eu queria rolar pra fora, não Mas tudo bem Ai, 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 hein? Ai, 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 hein? Chamou Chamou Toma Toma Ah, um big boot Vão ter finalizador aqui fora, hein? Chamou Colocou Bob Lashley Pra fazer O Power Bomb Bob Lashley De novo Vai ter o segundo Power Bomb No Bob Lashley Cê é louco Cê é louco, papi Dois Power Bom Mas Mas tá surrando Bob Lashley Levanta, Bob Lashley Levanta que agora é Pile Drive Pra acabar Agora é o Pile Drive Pra acabar Pra acabar Colocou Bob Lashley Pra fazer O Pile Drive No 3 Pode contar, gente Pode contar Já era 1 2 E 3 E que vem A morte Para o Aquele Levanta Um Trator Desgovernado É Mexeram com O Monstro Mexeram Com o Gamer Apertaram O botão Errado Apertaram O botão Errado E o Pile Drive Pra acabar Com o Bob Lashley Maurício Maurício De Guedas Na próxima No próximo episódio Teremos a batalha Contra Brock Lesnar No No nosso próximo Pay-per-view Hein Contra Brock Lesnar Vai Que Oi Que eu vou Gente Meu Deus O que você está fazendo Eu acho Tirou totalmente Cesaro Tirou agora O Bob Lashley E que venha No caso Agora O Brock Lesnar No Pay-per-view Eita Preula Vamos que vamos Se inscreve no canal Deixa o like Mais uma vez 4 estrelas E é isso Até a próxima Um abraço Fui Até mais Tchau